Olá alunos, como vão? Muito prazer, eu sou a professora Mariana e sou a responsável por esta disciplina. Essa disciplina tem como objetivo conhecer um pouco mais sobre essa modalidade de ensino que é a educação à distância. Como essa disciplina é a primeira do curso de vocês, efetivamente, eu vou apresentar elas a vocês por meio do ambiente virtual de aprendizagem mudo. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem agora a apresentação que eu farei a vocês. Então, a primeira coisa que vocês devem observar aqui no ambiente virtual de aprendizagem é que vocês terão acesso a algumas abas, né? Abas onde vocês, cada aba vai ter algum tipo diferente de conteúdo onde vocês vão estar acessando durante todas as disciplinas do curso. Vejam só, prestem atenção que todas as disciplinas, elas vão ter um período de início e um período de término, como é o caso que está aparecendo aqui. Como essa nossa primeira disciplina, ela tem início dia 13 de maio e ela finaliza dia 9 de junho. Essa data é muito importante, por quê? Durante esse período vocês terão que se organizar para fazer todas as atividades que está sendo pedida naquela disciplina. Todas as leituras, todas as atividades, enfim. Por isso, é muito importante vocês delimitarem, organizarem todo o conteúdo da disciplina para melhor organização do estudo de vocês a partir desta data. Nesta aba início, qual que é o objetivo dela? O objetivo é fazer uma apresentação do que vai ser tratado naquela disciplina. Então, o professor das demais disciplinas, assim como eu, faço uma breve apresentação do que nós iremos aprender, qual é o objetivo daquela disciplina, certo? E eu vou explicando também o que nós vamos aprender durante as nossas unidades de autoestudo, qual é o objetivo de cada uma. Também falo um pouquinho sobre os materiais didáticos que nós teremos acesso, assim como também as atividades, tá? Então, é muito importante vocês fazerem essa leitura geral, né, sobre do que vai se tratar a disciplina, para que vocês tenham uma noção deste conteúdo. Vocês podem ver também que aqui abaixo vocês terão um banner que tem as informações sobre o currículo do professor. Então, quem quiser conhecer mais o professor pode estar lendo essas informações. Vejam também que abaixo deste banner nós temos um espaço chamado Midiateca, tá? Essa Midiateca é um espaço onde vocês vão encontrar o plano de ensino da disciplina. Então, quem tiver curiosidade para saber sobre a emenda, para saber sobre a bibliografia básica, pode estar acessando, então, a Midiateca, ok? Então, vamos voltar lá para a aba início. Então, aqui as principais informações são essas. Posteriormente, vocês verão que nós teremos as unidades de autoestudo, tá? Todas as disciplinas de vocês, vocês encontrarão essas abas de autoestudo. O que que é isso, professora? Essas unidades de autoestudo é basicamente o conteúdo que vocês terão que estudar durante aquela disciplina. Então, vejam só. Na autoestudo 1, na nossa disciplina especificamente, nós vamos falar um pouco sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Qual que é o nosso objetivo aqui nesta unidade? É compreender como se dá essa relação de ensino e de aprendizagem à distância, né? Sobretudo em um ambiente online, que no nosso caso, então, é o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, né? Então, vejam só, que aqui eu começo fazendo algumas explicações a vocês, falando sobre o que é o AVA, falando que o Moodle é o nosso campo de prática. E logo abaixo eu tenho uma atividade, que é um fórum de apresentação, tá? Sempre quando tiver alguma atividade, ou ela vai aparecer no meio dos textos, ou então ela vai aparecer logo abaixo todos os conteúdos que o professor previu para aquela unidade de autoestudo. Então, neste caso aqui, tem uma atividade que é um fórum de apresentação, onde vocês vão acessar ela, e vocês vão responder, né, essa pergunta aqui, onde eu estou pedindo que vocês falem um pouco mais sobre a experiência profissional de vocês, sobre a formação escolar, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, tá? Então, nessa unidade, o que nós teremos de atividade é este fórum. Posteriormente, eu vou colocando mais algumas informações sobre a modalidade de ensino IAD, trago alguns vídeos também importantes para que vocês assistam, depois eu trago também um histórico da IAD no Brasil, que é importante vocês conhecerem. Enfim, aqui, basicamente, está todo o conteúdo que vocês devem estudar. Também trago alguns artigos importantes para que vocês acessem, tá? Então, é importante que vocês acessem todo o conteúdo, leiam todas as explicações para que vocês compreendam o conteúdo desta unidade de autoestudo I. Na unidade de autoestudo II, que tem como título a IAD como ação política e educativa, nós temos como objetivo compreender os diferentes desafios da IAD, né? Temos que compreender que ela é uma modalidade educacional e que deve ser reconhecida como tal e que também é um modo de educação que se processa por meio das tecnologias da informação e da comunicação, mas que não se resumem a estas. Então, assim como na unidade de autoestudo I, vocês vão poder ter acesso aos conteúdos, a diversos textos, né, que falam a respeito da IAD, sobre a IAD enquanto uma modalidade que precisa ser democratizada. trago também vários vídeos que corroboram, né, esse assunto que é a IAD como uma ação política e educativa. No autoestudo III, nós temos como assunto os sujeitos da IAD. Então, o objetivo desta unidade é compreender sobre os agentes da modalidade de ensino IAD, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre as suas funções, né, o que cada ator da IAD tem enquanto atividade, enquanto competência, né, desde os alunos, dos professores, dos tutores e discutir também quais as principais características que cada um deve empreender para exercer o seu papel dentro desse processo. Então, aqui vocês vão conhecer um pouco mais sobre esses sujeitos, né, sobre o tutor, sobre o papel do aluno, então, vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo. Posteriormente, nós entramos numa aba chamada Aprendizagem Colaborativa, tá? Aprendizagem Colaborativa quer dizer o quê? Que a partir dos conteúdos que nós já vimos e também sobre uma, pode ser também a partir de uma nova discussão que pode ser trabalhada, nós vamos fazer uma atividade, como o próprio nome da aba diz, colaborativa. Então, aqui, eu peço a vocês que vocês acessem um artigo, façam a leitura de um artigo e também de um vídeo e depois que vocês fizerem isso, vocês participem de um fórum, né? Esse fórum é uma atividade avaliativa, tá, pessoal? Ela é uma atividade avaliativa que ela tem o valor de 40 pontos. Então, vocês vão acessar ali o fórum e vão responder ao que se pede, tá? É importante sempre deixar claro para vocês que as atividades do Moodle, ela tem uma soma de pontos de até 40 pontos. E a avaliação final, ela tem, ela soma 60 pontos, tá? A avaliação final nesta atividade, ela vai ser uma proposta aqui na comunidade de prática. Então, como essa é a primeira disciplina, ela tem uma característica um pouco diferente. Ela não vai ter uma avaliação propriamente, onde vocês deverão se deslocar ao polo, mas ela vai ter uma proposta de atividade na aba da comunidade de prática que vocês devem realizar esta atividade para que tenham a nota, né? E no caso, a atividade da comunidade de prática, ela vale 60 pontos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Sobre essa atividade. Outro momento da disciplina é o chat. O chat é o momento onde vocês poderão falar em tempo real comigo, ou então com qualquer outro professor das demais disciplinas que vocês terão no decorrer do curso. Como que acontece isso? Então, o professor, durante um dia da semana, dentro do período da disciplina, ele vai estar online durante o período de uma hora. Então, digamos, na minha disciplina eu estarei nas quintas-feiras, das 15 às 16 horas, disponíveis no chat, tá? Então, se vocês estiverem com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, vocês podem entrar nesta ferramenta. Mas ela também não é o único meio de nós tirarmos dúvidas. A gente vai ter outras também, outras possibilidades. Então, vocês vão clicar aqui, dentro do chat. E aqui vai aparecer quando que vai começar a próxima sessão, né? Depois da data de início da disciplina. Aí vocês vão clicar aqui para entrar no chat agora. Só que isso só pode acontecer no horário, no dia e no horário, tá, pessoal? Porque senão eu não vou estar lá para responder vocês. Então, o chat é uma possibilidade para que nós possamos tirar dúvidas. Outro momento da disciplina é a webconferência, tá? Nesta disciplina, como nós não temos uma avaliação propriamente dita, nós não teremos webconferência. Mas por que, professora? Porque a webconferência, ela tem como objetivo fazer uma retomada de conteúdo, uma revisão de conteúdo para a prova, né? Então, nas demais disciplinas, vocês terão este momento da web. O momento da web, ele já tem uma data agendada e um horário. Então, sempre fiquem atentos a essa informação que aparece na aba da webconferência de cada disciplina. Então, quem puder participar da web, o que vai ter que fazer? Vai ter que entrar na plataforma nesta data e neste horário e vai acessar o link disponível ali e logo que, né, deu o horário previsto para início, o professor vai começar a fazer a mediação ali do seu conteúdo, a sua revisão de conteúdo. Posteriormente a esse momento de discussão do professor, abre-se para perguntas, onde os alunos, então, podem colocar suas dúvidas, tirar suas dúvidas para a prova, tá? Então, é um momento bem importante, ele é bem rico para a aprendizagem, então, não deixem de participar. A aba da comunidade de prática, ela é o quê? A aba onde vai ter informações sobre a avaliação final, aquela avaliação que eu comentei com vocês que vale 60 pontos, né? Como nesta disciplina eu já comentei, a atividade é um envio de arquivo, é uma atividade avaliativa, o que isso quer dizer, professor? Vocês vão ter que ler a proposta do que está sendo pedido para vocês ali, a partir de tudo que vocês estudaram já nas unidades de autoestudo, tá? Vocês vão fazer essa atividade no computador de vocês, num documento em Word, vão salvar ele, e depois vão submeter esse arquivo aqui na plataforma Moodle. Sempre quando aparecer essa atividade envio de arquivo, quer dizer isso, tá? Então, aqui vocês vão clicar na atividade, ali vai ter a proposta do que deve ser feito, e vai aparecer um campo para vocês, então, para envio da atividade. Lembrando o prazo, sempre, que deve ser respeitado, que o envio da atividade deve ser feito dentro do prazo de vigência da disciplina. Muito bem. Posteriormente, a aba da comunidade de prática, ou também de avaliação, que ela pode ser chamada, nós teremos a aba atividade complementar. A atividade complementar é o seguinte, por exemplo, tivemos alunos que, mesmo fazendo as atividades propostas, que valem 40, mais a prova que vale 60, não conseguiram atingir a média, que é 7 pontos. Digamos que um aluno tenha ficado com 60 pontos, ele não conseguiu atingir, mas ele vai ter a possibilidade de fazer essa atividade complementar, e como o próprio nome diz, complementar a nota que falta para alcançar a média. Então, digamos, o aluno tirou, ficou com 60 de média, ele vai fazer a atividade complementar, que ela tem uma data prevista em calendário, então, vocês não vão conseguir enviar, por exemplo, se essa data encerrar. Então, por exemplo, o aluno ficou com média 60, ele pode fazer a atividade, mas que essa atividade valerá até a quantidade de pontos que faltam para ele atingir a média, ou seja, os 10 pontos que faltam. Então, ele não vai ficar acima de 7, ele pode tirar até aquele valor. Muito bem. Então, sempre fiquem ligados na data da atividade complementar que vai aparecer no cronograma do curso. A próxima aba é a aba ajuda. A aba ajuda, vocês vão encontrar, na aba ajuda, vocês vão encontrar dois fóruns. O fórum fale com o professor e o fórum fale com o suporte técnico. Ah, então, por exemplo, eu estou lá na disciplina, eu estou lendo um material que o professor colocou lá, uma proposta de atividade e me surgiu uma dúvida. O que eu faço? Eu venho aqui nesta aba ajuda, venho no fórum fale com o professor, clico aqui e eu vou enviar, vou vir aqui em responder e vou enviar uma pergunta para o professor. O professor acessa diariamente este fórum e ele vai responder as perguntas de vocês. Então, não fiquem com dúvidas, tá? Acessem este fórum e sempre que é possível, o professor entrará lá e vai respondê-los. O outro fórum é o fale com o suporte técnico. Este fórum é da equipe pedagógica, tá? Então, vocês vão acessar e mandar alguma pergunta quando acontecer coisas do gênero. não está abrindo um vídeo, não consigo baixar um arquivo, né? É algum problema técnico referente ao conteúdo disponível na disciplina. Então, problemas dessa natureza devem ser reportados a este fórum, tá? O fale com o professor é dúvidas da disciplina, do conteúdo e fale com o suporte técnico são dúvidas referentes a questões mesmas técnicas de não conseguir acesso a determinado conteúdo da disciplina. Por último, nós temos a aba da avaliação institucional. A aba da avaliação institucional é uma aba que, posterior ao término da disciplina, vocês podem avaliá-la. Isso é muito importante para nós, ter o feedback de vocês enquanto se gostaram da disciplina, o que acham que poderia melhorar. É um momento, então, do feedback de vocês a respeito disso, tá? Então, é muito importante também, não deixem de acessar aqui esse link para responder. Acredito que seja isso, pessoal. De minha parte, o objetivo era apresentar a vocês esse primeiro momento do curso e com a primeira disciplina. Então, eu gostaria de desejar a vocês bons estudos, também um ótimo curso, que vocês tenham bastante determinação e paciência. Gostaria de deixar uma mensagem de que, no início, de fato, é um pouco difícil, porque vocês vão passar por uma fase de adaptação, vocês vão estar compreendendo como que funciona o ambiente virtual de aprendizagem, cada disciplina vai exigir coisas diferentes de vocês. Então, eu gostaria de falar assim, não se assustem, não se desesperem, porque com o tempo, vocês vão acostumando, se adaptando como tudo na vida. A gente passa por um processo de amadurecimento, de adaptação, e depois as coisas vão fluindo naturalmente. Então, fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. Eu coloco à disposição de vocês, vocês podem me mandar mensagem por meio do fórum Tira Dúvidas, sempre que tiverem, e também os coordenadores do curso vão estar sempre à disposição de vocês, caso vocês sintam alguma dúvida, tenham alguma sugestão, enfim, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto